Quem é esse cara entrando na minha casa, gente? Mano, eu sou doente, fecha, fecha! Meu Deus! Fecha! Ah, não! Ele veio roubar o cu do Clé, velho! Não! Ele quer o cu do Clé, velho! Meu Deus! Cadê o Cléber? Cara, ele tá aqui! Vai! Come! Come o cu dele, vai! Come! Come o cu dele, vai! Come! Come o cu dele! Ah, não! Come! Ah, não! Para de mostrar o pau na decisão, caralho! Eu não aguento mais ver teu cu, velho! Come o cu dele! Saca! Meu Deus! Ai! Ai, que troquinho! Bora lá, hein! Bora lá! Queda de braço, de peso, caninho! Peso de pena, vai! Caô! Impossível! 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 Eu não sei se é porque eu tô deitado e ele realmente tá ganhando, mas eu acho que eu pego por nada! É porque você tá deitado! Tá, deve ter um lugar melhor aqui, né? Por que o homem gosta de disputar as coisas, né? É, homem é tudo... Você quer provar a coisa, sabe? Vai lá, vai lá! Eu não duvido que ele ganhe, velho! Não, mas sabia que o ratão tem vantagem? Porque o teu braço é mais longo que o dele! Quem tem braço mais longo tem de vantagem! Sério? Sim! Esse grano vem! Esse grano vem! Caralho, ratão! Ele tá se jogando pro lado, velho! Eu tô reto! É, vai! Não, mas pode! Pode? Pode usar o seu ombro! Pode também! Ele ganha, cara! Caralho, ratão! Caralho, ratão! O ratão é fortinho, cara! Bora eu e ratão, hein, ratão! Não, 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 não! Não, bora, bora! Não, ele não vai forçar muito! Eu não vou forçar muito! Matias, esse cara aqui é um moço! Ele dá uma puta! Boa, ratão! Ele já se tremei muito! Sério, é um ratão! Eu tremo todo, é normal! Pode passar agora, vai! Não, deixou! Veio muito leve, veio muito leve! Caralho, mas dói forte, não! Eu sou forte do caralho, porra! Sou um frango! Aham! Sou um frango, calma tua boca! Quem vem pra cá, pega no meu pau! Não! Não! Tá, bora! Quando falar, já! Já! Olha aí que tá afimando, velho! Quer tu mais lado? É? Quer tu mais lado? Tá show? Tá show? Ô rato, sai daí, caralho! O rato bota o pauzinho! Que da puta! Esse aqui é minha banda, galera! Esse aqui é o guitarrista Smith's Travel! Smith's Travel! Olá! Esse é o baixista louco! Ele costuma tocar pelado, inspirado em Red Hot Chili Peppers! Ok? Como é o teu nome? Meu nome é Jack Yeo! Jack Yeo! E o que é você? Você é vocalista, certo? Né? Guitarra base e vocal! Aí ele é guitarra solo e backing vocal, é isso? É, você tá certo! É, mano! Se liga no estilo, mano! Eu fico até ofendido, tá certo? Porque olha só, mano! Todos eles são bonitos e eu sou assim, ó! Mas eu tô com bateria! A gente tá indo ali embaixo ali pegar o nosso iFood, nosso refrigerante que a gente... Que isso? Ah, deu uma acusada, moleque! Deu uma acusada em mim, mano! Deu uma acusada, mano! A gente tá indo ali pegar o iFood que a gente pediu uma esfirra! Galera, tem um problema, só consigo andar com estilo e isso é triste! Que isso? Ó, o rato! Que isso? Mostra o buraco, mostra o buraco, mostra o buraco, mostra o buraco, mostra o buraco! Caralho, o buracão no peito do moleque! O bagulho é fundo, hein! Yo, yo! Yo! Oh! Oh! O rato gosta de beijar e abraçar, né, Léo? Ele é afetuoso! Como vocês podem ver! Duvido, vai! Duvido, duvido! O outro, o outro! Borratão, borratão, borratão! Isso, isso! Mete a porrada, mete a porrada! Aí, gente, chegou essa esfirrazinha! Gostou! Gostou, Jatão? Nunca comi esfirra antes? Tadinho, Léo! Passou a mão no meu piruzinho, foi? Eu contra o Léo, olha ali, ó! Eu de José Aldo, ele de McGregor, olha a carinha dele de safado! Vambora, hein! Ai! Nossa! Deixou a guarda-verda por aqui! Ó! 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 Oi, cara! Tu tá ficando perdendo, né? Ô, Léo, eu perdi pra você! Que isso, cara? Que lingui... Que porra é essa, Léo? Galera, é o seguinte! Aquele merda ali, ó! O Fafas me desafiou, tá ligado? É uma trocação franca! Então... Vambora! Nossa! Vai, vai! 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 Nossa! Peçom-se... Caio-se... Eu achei que ele ia ficar pelando Bora vai Calma aí, chega aqui Sentiu o que? Sentiu dor? Cara, ele sentiu dor, acho que passou dos limites É, acho que é o fim dele Parabéns Breavers Dá água Gente, seguinte Sabe o que é isso aqui, Rato Joga? O que que é? Pimenta Cada um de nós vai dar uma mordidinha nisso aqui É só na pontinha da chapeleta Vamos pôr um tabuceto Começa por mim, beleza? Será que eu dei ideia? Eu vou ser o último Que crocante Caralho, que pedação gigante, cara Tá com fome mesmo, hein? Vai, ó Água piora? Já pegou, hein? Tu pegou a parte com semente, eu peguei a parte que não tem semente Deixa eu pegar de novo, pera aí Vai, Rato Vai, Rato Toma água Fala sem Guaraná no pau, não na menina Teu pau ou Guaraná? Não no meu pau Tá gostoso, Rato? Não Dói, né? Machuca É igual quando você me ofende Quando você não corresponde ao amor Não corresponde ao amor Eu perdi uma aposta E vou ter que beber cerveja no buraco do rato Que ele tem no peito Bota aí, Léo, vai Vai estar gelado, tá, Rato Tira a mãozinha e confira Bota um pouquinho Tô com medo É só um pouquinho pra eu poder Só um pouquinho, a gente vai limpar com o paninho depois É, tira a mão da frente Vai Vou fazer a curvinha aqui assim, ó Bota mais, bota mais Bota mais, bota mais Bota mais, bota Não vai der mais, só se tu levantar Tem um buracão fudido aí, porra Caralho Vai, vai Poxa um piniquinho, vai Não vai lambidinho no piniquinho Vai dar arrependimento, né? Encosta no fundinho do pinico, vai Não, mano, não, mano E aí, Raquinho, como é que vocês se sentem? Tudo bem Tu acha que pinico não teria que ter direitos humanos? Vem cá, me aspeta Me aspeta Me aspeta, me aspeta Me aspeta Me aspeta Me aspeta Que que tu quer? Me aspeta Quer que eu beba também? Não tem papel toalha Rato, um dia seca Fica tranquilo Deixa pra sugar Buraco gostoso É situação esquisita Eu acho melhor eu ir olhar Droga, vai ser bem complicado isso aqui Você gostou da barrecada? Não, para, tu vai acabar caindo ele Não faz isso não Para, tu vai bater e vai caindo Música Gente, o Matiasio está indo embora Eu te amava Nó Ele beijou a cabeça Esse é o último momento que a gente vai se ver Porque hoje é as quatro da manhã eu vou embora para o Rio O que você achou de me conhecer pessoalmente? Cara, ele é um amor de pessoa É? Ele tem as mãos dele quando ele pega no pau assim Aham É muito gostoso Eu odeio despedidas, sabia? Não sei, né, gente. No Brasil do Bolsonaro não é muito bem aceito se brinco. O que? Segurar o mundo de um amigo? É, não estou entendendo muito, não. Olha lá gente, que lindo! Ohhhh! Ah, Leó, por que a gente não é assim? Ah! Neto, com essa mãozinha aqui, é mãozinha gostosa. Ih, é essa aí. Ih, caralho. Porra é assaltado. E, 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 E. Tchau Matias Tchau Matias Cuidado com as tias Tchau Matias Tchau Matias Meu amigo ta indo embora Agora nós somos os 3 mosqueteiros Rato fala 3 mosqueteiros O que? 3 mosqueteiros 3 motoqueiros 3 mosqueteiros 3 mosqueteiros 3 mosqueteiros 3 mosqueteiros 3 mosqueteiros Eu to falando errado também 3 mosqueteiros 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 vai, 3 mosqueteiros 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 então gente, agora a gente vai ficar jogando um pézinho né são meia noite 4 e meia da manhã eu vou vazar pra pegar o avião e vou me afastar desse homem lindo que isso leo 3 mosqueteiros 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 galera tô indo embora pra casa, são 4 e 20 da manhã meu voo sai as 5 e 20 leo o que você achatou indo embora? acabou gente, 7 dias 7 dias muito divertidos muito bacanas passaram por esse aburridis mas chegou o fim 3 mosqueteiros 3 mosqueteiros 3 mosqueteiros moscando 3 mosqueteiros moscando isso ai rato então amigos o que você tem a dizer essa é a parte mais triste mosqueteiros rato que isso rato você ta tem um ataque rato é ataque de amor Gente, esse é um momento triste. Que a gente se despede. É nóis o buraquinho no peito. É nóis o anão bombada. Foi bom te conhecer, velho. Ah, gente. Eu posso passar também? Pode. Aí chegou o Uber ali olhando isso. Agora vai pular, mas... É, gente. O Uber tá vindo. Pelo meus cálculos ele vai aparecer ali. Em 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, eu vou ser vidente? Eu sou vidente. Vou lá, gente. Tchau, Léo. Porra, agora é oficial, cara. Olha o mar. Até pica. Tchau, Cleber. Tchau, Cleber. Tchau, Cleber. Gente, ele tá entrando no Uber. Ele tá indo embora. Vai, Ratão, vai. Busca, ainda dá tempo. Vai lá, Ratão. Puxa o carro, vai. Ainda dá tempo. O cara tá dando uma parada. De agora eu penso que o Cleber tá indo embora, velho. Eu não. Caralho. Rato, o Cleber foi embora, Rato. Eu vou pensar agora. Nossa, velho, não te deu um negócio, não. O quê? Me deu um negócio esquisito, velho. Tipo, ele foi embora pra muito longe, Rato. Caralho. Ele foi pro Rio, cara. Puta que pariu. Já era, mano? É estranho, né? Tipo, pra ele voltar agora vai ser mó B.O. Vai ser mó rolê, mó tempão. É muito estranho, né? Cara, ainda bem que tem tecnologia, a gente tem o Discord, né? Mas porra. Imagina em 1800, em plena guerra, os caindo pra guerra, e a esposa tipo... É, tu vê a pessoa indo de cavalo também. Fica três dias pra chegar no outro reino, fazer merda. Caralho, é tudo igual, o mundo se repete em ciclos. Só que com tecnologia evoluída. Exato. Mas isso aí, rapaziada. Sete dias, o Cleber não sabe que a gente tá gravando isso, mas eu vou botar na pastinha do drive dele. Foi foda pra caralho. O Cleber é um cara extremamente duzentos por cento de zoeira, né? Sim. O cara não para, 24 horas por dia. Não bombado. Fazendo palhaçada, então isso torna o rolê muito leve, velho. Ficou sete dias aqui, tipo... Foi intenso esse dia. Três, dois dias, cara. É, deve ser um fim de semana, mano. Então é isso. Até a próxima. Gente, acabou-se. O Rato Joga acabou de ir embora também. Só registrar que foi foda pra caralho. O Rato Joga e o Cleber são muito foda, mano. Muito foda, sério. Que rolê irado. Como eu disse lá no... Quando o Cleber foi embora, são sete dias que passaram como se fosse dois, cara. Porque os caras são retardados igual no vídeo mesmo, assim. Não muda nada, mano. E é isso aí. Não sei o que eu tô falando aqui. O vídeo não é meu. Eu vou dormir agora que eu tô virado. Um beijo. Oi. A viagem já acabou. Eu já tô aqui em casa. Mas queria deixar registrado aqui o quão foda essa viagem foi pra mim. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu e o Rato nos conhecemos no início de 2018. Há três anos atrás. E poder ver esse cara pessoalmente foi muito especial pra mim, mano. No início desse ano, eu prometi pra mim mesmo que iria dizer mais sim pras coisas. Eu ia viver mais experiências novas e fazer aquilo que me desse vontade, tá ligado? Sem ficar pensando muito ou enrolando. E então, em janeiro desse ano, faltando um mês pro seu aniversário, tá ligado? O Rato me convidou pra ir pro interior do sul comemorar com ele. E eu disse sim. Sem nem pensar muito. Do jeito que eu havia prometido no início do ano. E foi maneiro pra caramba, velho. E no fim da visita, quando eu já tava arrumando as coisas pra ir embora, tá ligado? Da casa dele. Pegar o avião e voltar aqui pra minha casa. O Rato deu uma de doido e falou pra gente ir pra casa do Léo de surpresa, tá ligado? Mas só tinha um problema. O Léo morava a 500km de lá. E eu disse sim. Cancelei o meu voo. Compramos as únicas duas passagens de ônibus que estavam sobrando pro dia. E fomos até o Léo, tá ligado? Assim. Vá piti, vupiti. E essa foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, velho. Foi uma das melhores semanas, tá ligado? Na minha vida. E além de conhecer o Léo, acabou que eu conheci o Matias, velho. Que ele corta os vídeos pro meu canal 2, tá ligado? O Kleberianos. Cara, pra quem não conhece o Léo, ele é um cara muito foda. E com certeza conhecer ele foi uma das poucas coisas boas que aconteceram em 2020. E eu sempre tive medo de fazer novos amigos, tá ligado? Principalmente aqui no YouTube. Eu sou um cara muito fechado e eu sempre preferi ficar apenas com os amigos que eu já tinha, tá ligado? Mas quando eu conheci o canal do Léo, foi amor à primeira vista ou... Não, mas sério, velho. Eu quando vi o Léo pela primeira vez, mano, quando eu conheci o canal dele, eu senti uma puta vontade de chamar o cara pra conversar, tá ligado? Eu olhei pra ele e falei, mano, eu quero ser amigo desse cara, tá ligado? Quando você é uma pessoa tão da hora que tu fala, mano, eu quero ser amigo dele, foda-se. Mas só que eu nunca tive coragem suficiente pra isso, velho. Eu tinha medo de parecer interesseiro ou alguma coisa assim. E aí foi, eu deixei isso de lado, tá ligado? Mas sempre fiquei com vontade de trocar uma ideia com ele. Até que depois de meses, eu tomei coragem e fui chamar ele. E mais uma vez, dizer sim e ligar o foda-se foi a melhor decisão que eu tomei. E hoje ele é um amigo que eu quero levar pro resto da minha vida. Enfim, o que eu quero dizer é que se você puder, mano, diga mais sim pras coisas. O medo é o caminho mais rápido pra uma vida infeliz e de arrependimentos. Nossa, que bonito. Enfim, é nóis.